Esta pós-graduação é uma pós-graduação muito prática, ela é constituída por quatro módulos, são eles o módulo de organização de eventos, o módulo que aborda oito case studies a nível nacional e a nível internacional, depois o módulo terceiro que é sobre a imagem e, por último, o módulo que aborda o protocolo, as várias áreas do protocolo, essas mesmas especificidades. A quem se dirige esta pós-graduação? Esta pós-graduação dirige-se essencialmente a todos os profissionais da área dos eventos, da comunicação, do protocolo, também gabinetes de comunicação, de relações públicas, de assessoria, seja ela de imprensa ou qualquer outro tipo de assessoria. Dirige-se sobretudo a este conjunto de profissionais e outros que queiram aprofundar e também ter conhecimentos na área da imagem, do protocolo de eventos e que possam aqui contribuir para uma melhor performance e também uma pureira à sua área, sobretudo profissional. São três dos motivos essenciais para escolher esta pós-graduação a imagem, protocolo e organização de eventos da Universidade Europeia, devido ao seu corpo docente de reconhecido mérito e bastante qualificado, as aulas práticas e dinâmicas e ainda também os quatro módulos que fazem desta pós-graduação a única em Portugal que toca parte da imagem, do protocolo e dos eventos.